O nosso sol terminará sua vida como uma anã branca, não maior do que a terra, mas um milhão de vezes mais densa. Uma anã branca é um objeto incrivelmente interessante, porque ela é muito e extremamente densa. Para você ter ideia, se você pegar um pedaço de uma anã branca do tamanho de uma bola de tênis e colocar sobre a superfície, ela atravessaria o planeta. Podemos se dizer que um pedacinho de uma anã branca é muito mais pesado do que milhares de prédios juntos. Pense nisso. No centro das estrelas anã branca, segundo os astrônomos, há um cristal de carbono puro. Um diamante cósmico com milhares de quilômetros de comprimento. A ideia de que o sol vai se transformar numa espécie de massa disforme e cinzenta é meio triste. Mas na verdade, ele será um diamante de trilhões e trilhões de quilates. Pense nisso, um diamante no céu. Mas as estrelas podem criar algo muito mais precioso do que um diamante gigantesco. Quando estrelas maiores do que o sol morre, sua morte é muito mais violenta. Mas ao morrerem, elas criam a matéria-prima da vida. Estrelas gigantes vivem intensamente, brilham muito e morrem violentamente. Porém, ao morrer, elas criam a matéria-prima da vida. A morte de estrelas enormes criam a matéria-prima que compõe o nosso universo. Elas geram a própria semente da vida. A menos de seiscentos anos-luz da Terra, a estrela monstro, Beryl Jules, está perto da morte. Pelo menos em anos espaciais, ela é mais jovem do que o nosso sol. Ela possui milhões de anos, e não bilhões de anos como a nossa estrela. Porém, a fusão em seu núcleo é muito mais intensa. Beryl Jules é uma estrela altamente interessante. Ela possui 20 vezes o tamanho do nosso sol, o que torna ela muito mais maciça. Beryl Jules é conhecida como uma supergigante vermelha. E por esse motivo, o que acontece em seu núcleo é muito diferente do que acontece em nosso sol. Estrelas maciças geram pressões e temperaturas muito mais altas do que em qualquer parte do universo. A gravidade em Beryl Jules é tão alta que pode comprimir e fundir átomos muito maiores. O núcleo de uma estrela maciça é como uma fábrica que produz elementos cada vez mais pesados. O que também leva à destruição da estrela. E quando ela fabrica o elemento ferro, a estrela está condenada. Na ficção científica, há muitas ideias sobre o que seria uma máquina de matar estrelas. E, por incrível que pareça, é uma coisa trivial. O ferro. Para uma estrela, o elemento mais perigoso do universo é o ferro. Quando tem o núcleo com o ferro, ela começa a jogar toda a sua energia para tentar fazer a fusão naquela bola de ferro. Mas como ela não consegue, ela acaba cada vez mais perdendo energia. Aquela bola de ferro rouba toda a energia da estrela que a mantém viva. Quando uma estrela possui ferro em seu núcleo, ela praticamente decreta sua pena de morte. O ferro absorve energia. E no momento em que uma estrela cria ferro, ela tem apenas segundos de vida. A batalha da gravidade que tenta implodir a estrela e a fusão que tenta explodir, chegou ao fim. Com o ferro, a fusão chega em um beco sem saída. E a gravidade sempre vence. O núcleo de ferro desaba. As camadas externas da estrela caem sobre si. E uma explosão violenta é gerada. É o evento mais violento do universo. A explosão de uma estrela supernova. Em alguns segundos, a supernova criará mais energia do que o Sol criou em toda a sua existência. Em alguns segundos depois de começar a produzir ferro, as estrelas explodem em uma supernova. Então pense nisso quando estiver segurando a sua panela de ferro. O ferro, ele mata a estrela em alguns segundos. É bem perigoso. Você está assistindo a mais uma produção aqui pelo canal do Manubisa. Para mais vídeos interessantes e curiosos sobre astronomia, não esqueça de se inscrever agora em nosso canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Venha você também fazer parte da nossa família.